Olá, tudo bem? Mais um vídeo aqui no canal RCS Cartões e Bancos, tá pessoal? Hoje eu trago para vocês mais um vídeo da conta digital Pay for Fun, ok? Se você não assistiu o primeiro vídeo que eu fiz, vai estar na descrição e no card final desse vídeo aqui. Lembrando que o outro vídeo que eu fiz, lá eu explico tudo sobre a plataforma, certo? Explico tudo sobre ela e falo tudo que a plataforma oferece. Nesse vídeo aqui eu vou mostrar apenas o passo a passo de abertura de conta, certo? Então vem comigo, quando eu terminei esse aqui, clica lá no card final que vai estar aparecendo quando estiver terminando esse vídeo aqui e assista o outro vídeo. Então o aplicativo é esse aí que aparece na sua tela, mas não se preocupe, tá? Vou deixar o link dele na descrição desse vídeo aqui, do Android, do iPhone e também o site deles. Primeiro passo que você vai fazer, você vai baixar o aplicativo, vai abrir ele e você vai cair nessa tela aqui. Aqui você vai colocar para criar sua conta, você vai apertar lá, lá embaixo, criar uma conta. E aqui você vai colocar o seu CPF. Após colocar o CPF, logo abaixo dele vai aparecer essas outras opções para você preencher seu nome completo, data de nascimento, e-mail válido e o número de telefone pessoal seu com o DDD. Após isso, você vai marcar essa caixinha aqui de termos e condições de uso e políticas de privacidade e vai apertar em preencher os dados, que é o botão que vai aparecer para você logo em seguida. E após isso, o próximo passo aqui é você criar uma senha de acesso. Criou a senha, vai repetir essa senha logo abaixo aqui e apertar em criar senha, tá? Esse botão está cinza aqui em criar senha, ele vai acender e você vai clicar logo nele. Feito isso, a criação da senha, você vai receber um código no seu e-mail, tá? Você vai pegar esse código e colocar aqui. Pode ser que eles mandam para o seu telefone celular também, tá? Aí você vai ver a notificação que vai aparecer para você. E pronto, pessoal. Quando você confirma com o código que eles enviam para o seu e-mail, naquela página anterior aqui que eu mostrei para vocês, ele vem para a página inicial aqui para você fazer o login. É isso, pessoal. Agora é só você fazer o login aí que sua conta está pronta para você usar, certo? Não esqueça de assistir o vídeo que vai estar aparecendo no card final que agora é tudo sobre essa conta. Espero que vocês gostem, tá? Se não é inscrito do canal, se inscreva, deixa o like aqui, eu trago tudo sobre cartão de crédito, contas e bancos e investimentos. Um abraço, fiquem com Deus e fui!